Página sobre esse assunto, esse assunto exclusivo do Goiás Agora. A equipe, através do apresentador Messias da Gente, produção de Marcelo Pereira, direto, o povo de São Simão está na bronca novamente. Moradores estão reclamando do preço da água da cidade. Ao vivo, direto de São Simão. Bom dia, Messias! Muito bom dia, amigos. Bom dia, Goiânia. Bom dia, amigos do Goiás Agora, amigos da PUC-TV. Eu estou em uma cidade que fica aqui a cerca de 4 quilômetros da divisa com Minas Gerais. O rio Paranaimba passa logo aqui. E o povo daqui conheceu a gente naquele momento fatídico que aconteceu envolvendo o prefeito da cidade, que eu não quero voltar ao assunto, o povo já sabe do que aconteceu aqui. Porque hoje a pauta é outra. A pauta aqui é a água, essencial para viver. Doutora Vanessa Lino, uma amiga também aqui do programa, advogada, aliás, fonoaudióloga, e uma pessoa que defende muito as pessoas aqui. A conexão aí, uma falha, o posicionamento aí do equipamento, houve uma falha, o equipamento travou, mas, resumindo, a água ali não se cobrava uma taxa. Eis que, de repente, a taxa é inserida na conta de luz, de água do morador de São Simão. Só que, porém, só que, porém, esse valor está acima da média. Como o Messias, nosso apresentador, nosso chefe geral aqui, assumiu o compromisso com a cidade de São Simão, ele foi até lá. Ele está na divisa com Minas, está de Goiás com Minas. Nosso sinal caiu, mas nós estamos reestabelecendo a comunicação com o apresentador Messias, direto lá do local em que está acontecendo esse problema aí, que moradores, a grande maioria dos moradores de São Simão, não tem condições de arcar com a taxa estabelecida com a atual gestão da companhia de água ali. Nós já voltamos com o sinal do Messias? Nosso drone aí sobrevoando a cidade, cidade muito bonita, populosa, ali já na divisa com Minas, assim como o Messias diz, a quatro quilômetros dali já é o estado das Minas Gerais. O Messias está ao vivo com a nossa produção, o Marcelo Pereira, falando de uma das residências, de uma das consumidoras ali, reclamando a atual cobrança excedente da taxa de manutenção de água da cidade de São Simão. Uma bronca que só o Goiás agora, o Messias da gente, assumiu o compromisso e está ao vivo no local. O sinal voltou? Messias, você me ouve? Eu ouço sim, eu ouço sim, Tony, ouço sim amigos que acompanham a gente. Eu quero voltar a falar com a doutora Vanessa Lino, ela é fonodióloga e é uma das pessoas que dá a mão à população e que defende a população em relação a essa questão da água e outras questões. É quem defende, por exemplo, a integridade das crianças aqui da cidade, porque ela faz parte do Conselho de Segurança Pública aqui da cidade. Inclusive, é um braço do Ministério Público. E eu quero aqui destacar o promotor doutor Carlos Eduardo, que luta muito pela população. É um grande promotor de justiça, um jovem promotor que sempre defendeu as pessoas. E tem gente querendo colocar esse ônus para o Ministério Público. E não, não é. A responsabilidade é do prefeito da cidade, o Fábio Capanema, e também dos vereadores da cidade. Essa que é a verdade. do Goiás agora, com o link montado ao vivo, direto de São Simão, no qual o nosso apresentador Messias abraçou a causa dos moradores que não pagavam essa taxa abusiva que foi estabelecida da noite para o dia e, de repente, ela ultrapassa os valores padrões aí de taxas que são cobradas aí em companhias de abastecimento e saneamento de água do estado de Goiás. A responsabilidade da atual gestão, assim como o Messias está lá ao vivo, apurando, nós estamos tendo problema na nossa comunicação ali naquela região, a região do estado de Goiás, que faz divisa com o estado das Minas Gerais, ali em São Simão, com exclusividade, o Messias está lá, dando voz e vez aos consumidores, aos moradores. Agora voltamos. Eu volto com você, Messias, vai. Da dona Maria, que está aqui do nosso lado, que com uma conta absurda... Continua aí, continua, porque eu estou conversando aqui com a doutora Vanessa ali, não quero pedir desculpa, nós estamos muito distantes de Goiânia nesse momento, nós temos uma estrutura feita ao vivo daqui, estou na casa da dona Maria, tem quase 78 anos de idade, e essa mulher vai pagar aqui R$ 665,00 de água, mora sozinha. Ela mora sozinha. E a doutora Vanessa ali está falando que a responsabilidade é dos vereadores, e também do prefeito Fábio Capanema, que não fiscalizaram, que não ficaram de olho, e tiraram, inclusive, a possibilidade, foi do DMAE, do DMAE, do DMAE, do DMAE, concorrer a essa, a possibilidade de mandar, de distribuir, de participar dessa licitação, doutora. Sim. Foi, inclusive, uma lei que foi do prefeito Assis, Peixoto, para que o DMAE, ele pudesse ser responsável com uma taxa mínima de R$ 35,00, seria a taxa mínima, tinha uma escala de quem consumisse até uma quantia, seria isento, né, e essa lei, simplesmente, ela foi engavetada. Nós vamos, eu vou falar com a dona Maria daqui a pouquinho, mas nós vamos ter uma manifestação daqui a pouco. Sim. Essa manifestação, às 3 da tarde, às 13 horas, 1 da tarde, portanto, é horário de Brasília, porque o nosso horário aqui é de Brasília, e nessa manifestação, o que vocês vão buscar? Então, nós vamos buscar o seguinte, que seja, que haja alguma providência em relação a isso. Foi, como você falou, as pessoas aqui, nós não estamos, não querendo pagar a água, nós não estamos querendo criar tumulto, nós simplesmente queremos um trabalho de qualidade e de excelência da empresa que está aqui agora. É porque tem gente que falta água, inclusive. Não, é, continuou do mesmo jeito, sem água, as pessoas ficam, às vezes tem uma, duas horas de água por dia na casa, tem pessoas que ficam dois, três dias sem água, tem esgoto correndo a céu aberto, então, assim, nada foi resolvido até agora, nada, absolutamente nada. O povo está pagando pelo que não tem, doutora? Ele está pagando pelo que não tem. E um preço altíssimo. E um preço altíssimo. E tem um detalhe aqui, porque o vento, como é que é o vento? Acaba rodando no relógio? Isso, o hidrômetro, ele roda com o vento, aí fica rodando, como se fosse água, aí as pessoas pagam essas contas absurdas de água aqui. Então, nós queremos é cobrar do executivo, do legislativo, que verdadeiramente tomem providências em relação a isso. Muito bem. Eu estou aqui com a dona Maria, obrigado, doutora Vanessa, que continua comigo aqui. Dona Maria, a senhora tem quantos anos? 78 anos. Estou completando já, 78 anos. A senhora é rica, dona Maria? Só que a senhora diz parar com Deus, né? A riqueza da senhora é a proteção divina? A proteção de Deus. A senhora ganha quanto por mês, dona divina? Não, é só o meu salário mesmo, né? O salário da senhora é um salário mínimo? É. Dá para comprar pelo menos remédio, dona divina? Dá, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos é comer e comprar remédio? É, comer e comprar remédio. A senhora dá conta de pagar uma conta de água de R$ 665,39? Não dou de jeito nenhum. Sim, porque se eu for pagar, eu fico sem, né? Sem comer. Sem comer. Olha ali, ó. Chega para cá, dona divina. Olha ali para os homens públicos, para o prefeito, para os vereadores, e roga eles a atenção para a senhora, olhar para a senhora com carinho. Ela diz, eu faço hoje quase para comer hoje mesmo, porque o que eu ganho, né? Quase que não dá para nada. E a senhora pagando isso, a senhora mora com mais 100 pessoas aqui na casa? Uai, depende, né? Mas eu acho que não tem condição. Só tem a senhora na casa. Só eu e Deus lá no céu. Muito bem. Só ela e Deus. Corta o coração. Como é que é o nome daquela guerreira? A Maria Palhares. A Maria Palhares é quem também tem lutado, tem corrido atrás, né? E tem muita gente com água cortada hoje, Vanessa? Tem muita gente com água cortada, mesmo porque a princípio alguns vereadores falavam para as pessoas não pagarem a água. Aí hoje as pessoas estão com 4, 5 talões, chegou o quinto talão agora, né? Deve chegar o sexto agora. E elas não têm condição de pagar tudo de uma vez. Muito bem. Eu, Messias da Gente, eu fui chamado aqui pelo povo e vim atender essa gente. Só lembrar que a empresa de água São Simão ficou de marcar uma reunião, me chamar para essa reunião. Isso já vai o quê? Para mais de 30 dias. E até hoje não aconteceu essa reunião. Infelizmente, a empresa não falou conosco. Mas hoje eu vou bater na porta do gabinete do prefeito, todo mundo sabe que nós temos um pouquinho de coragem para isso. Bater na porta do gabinete do presidente da Câmara e bater na porta também aqui da água de São Simão. Só quero lembrar o seguinte, o Ministério Público não tem responsabilidade sobre isso. O Ministério Público não faz leis. O Ministério Público não é prefeito. A responsabilidade é do prefeito. E lembre-se, as eleições vêm aí. E se eu tiver que enumerar todos os vereadores, porque o prefeito eu acho que não sei se ele vai ter condição e coragem de pedir voto. Mas se eu tiver que enumerar todos os vereadores... A equipe colocou agora, aqui no Goiás Agora, na Pouco TV, a equipe do Goiás Agora, através do nosso apresentador Messias, está cobrando explicações da Águas de São Simão, que moradores não pagavam uma taxa de manutenção. E de repente, uma aposentada que mora só em uma residência recebe uma conta de meio salário mínimo. É, o Messias está ao vivo lá, ao lado dessa moradora. Não só ela, mas a cidade em peso de São Simão, que faz divisa com o estado das Minas Gerais. Nós voltamos aí com o sinal do Messias? Não, não voltamos ainda. Olha, as imagens são lindas, local referenciável. Porém, os moradores são surpreendidos pela atual administração do Legislativo Municipal da cidade de São Simão. Com esse tapa na cara, uma aposentada paga meio salário mínimo de água, um absurdo. Nem quem mora aqui na capital, uma família, paga um valor desses. E o Messias está lá ao vivo, vai participar dessa manifestação, até porque ele abraçou o São Simão de coração. Qualquer problema, o pessoal dá o grito. E só essa TV que está lá. Só o Goiás agora que está lá. Só o Messias da gente que está lá. É exclusivo. Além de participar desse manifesto, dos moradores.